MADE IN BABY SPONS BABY Titanic Music, o blog é, Espanha It's the day MG FOREV Tá a pensar tá fofo né Rosario Mendes Vão fazer um nome novo Olha só esse nigga Eu não sei se já tá bem fofo Deixa eu cair minha birra Eu tô do fudido, me chama atenção, nem garrafila Me toca no pé do Yoki, não maio de irumbila Tá bem, só tá fofo 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 Tá só bem, só tá fofo Tá 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 só bem, só tá fofo Isso é um mambo novo O som tá bem novo, mas eu sei que vais querer ouvir de novo Tá bem, só tá fofo Niga, só tá fofo Não entendo nada, só assustou Já lhe dei com um bloco Eu tô com a minha tropa na B Pode escrever, vamos te bater Os velho trocados estão ali Os ralitas estão ali Os columbias estão ali Os bacavundas estão ali O Lume e outros estão ali Hoje vamos te assumir, filha da puta Tá pensando que tá fofo, né? Eu sou de toda a cânfora, todas as tropas Só de todos os gatos Olha só esse nigga Eu não sei se já tá bem fofo Deixa eu cair minha birra Eu tô do fudido Me chama atenção, nega, na fila Me toca no peito e eu que não malho lhe irumbila Tá bem, só tá fofo Tá bem, só tá fofo Tá bem, só tá fofo Você é bolo fofo, nigga, eu sou tropa dura de onde eu venho queimamos todos, nigga Aqui não tá fofo, tá cair uma birra, mando uma grade, não vás beber, quer saber como é que é Eu tiro um, te tiro um bala e fica cloro, ainda te chamo candoeiro, não sou vai rua, eu fico dolo Tua lama me fecha com estorno, mei minuto e parto os cornos, minha gang te deixa com sono, trabalho muito já nem dormo Sou de toda tropa, a família, fórmula U, foi! Olha só esse nigga, eu não sei se já tá bem fofo, deixa eu cair minha birra, eu todo fodido, me chama atenção, nigga, fila Me toca no peito e eu que não malho lhe irumbila Tá bem salta fofo, tá bem salta fofo Du bapulo, du bapulo, du bapulo, du bapulo, du bapulo, foi! Esse mambo foi, não sou um boy, agora contigo